Música Olá, eu sou o Sullivan France e estamos iniciando mais uma edição do Foque e Gestão aqui na Record News. O turismo no Brasil está ganhando fôlego. O dado mais recente do IBGE indica que o setor fechou o segundo trimestre do ano, abril, maio e junho, com alta de mais de 5%. Os destaques ficaram para São Paulo e Distrito Federal e foram as viagens de negócios que alavancaram esse resultado. Além disso, em 2017, o Brasil foi eleito pela segunda vez consecutiva como o país com o maior atrativo turístico e recursos naturais, segundo dados do Ministério do Turismo. E a aposta é o crescimento ainda maior nesse setor. É sempre muito bom ver o nosso turismo crescendo, ver brasileiros viajando para dentro do país e conhecendo belezas naturais. E falando em turismo, hoje aqui no Foque e Gestão vamos conferir de perto como funciona a gestão de um hotel. Quando viajamos, só pensamos em descansar e curtir os locais que escolhemos como destino. Queremos sempre passear a maior parte do tempo, explorar novos lugares, situações e se divertir. Mas é sempre muito prazeroso chegar de volta depois de um dia de caminhadas e conhecimento e encontrar um quarto de hotel bem arrumadinho à nossa espera. E essa questão é primordial para o seu bem-estar e também para o bom andamento do seu merecido descanso. Mas afinal, quantas pessoas há por trás de toda essa operação? E não importa se é um hotel, um resort ou uma pousada. Todos os detalhes são muito importantes para garantir um bom funcionamento e a certeza de estar oferecendo um bom serviço. Também vamos ver uma reportagem sobre network interno. É muito comum atualmente que as empresas tenham um espaço de convivência para os funcionários. Na maioria das vezes, os executivos se esforçam para manter o contato com as pessoas de outras empresas e acabam esquecendo uma das coisas fundamentais. Conhecer quem trabalha com você. É muito importante entrosamento interno e ser conhecido por outros colaboradores. Além de permitir a troca de experiências, esses espaços aproximam funcionários que trabalham em setores diferentes, mas que um dia podem precisar um do outro. E mais, teremos uma entrevista imperdível com o diretor da Azul Viagens, Marcelo Bento. A empresa cresceu 24% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os três primeiros meses de 2016. Hoje, eles oferecem uma ampla gama de produtos, desde pacotes com aéreo até ingressos de parques temáticos. Os destinos? Lembra que acabamos de falar que as viagens para dentro do país estavam aquecidas? Então, 80% total de vendas da companhia no ano passado foram viagens internas. Vamos conversar daqui a pouco com ele. Não saia daí! O turismo brasileiro vem se sofisticando, vem aumentando o número de produtos, a gama de produtos diferentes. E agora é a vez da inovação, com notícias que você só vê aqui no nosso quadro Giro no Mundo. DROIDES PARA CRIANÇAS Uma empresa que produz brinquedos infantis desenvolveu um projeto incrível para ensinar robótica para crianças. Foi criado um kit com peças de robôs de Star Wars que podem ser inteiramente personalizados e programados. Os droides podem fazer ações como desenhar, mover objetos, seguir comandos e tem até uma função autônoma. O brinquedo pode também ser ligado a um aplicativo que ensina você como criar os robôs de Star Wars. Sabe o que é mais incrível? Ele tem até 20 sons tirados direto dos filmes e você consegue guiar o droide aproximando a sua mão. O brinquedo ainda desvia de obstáculos à medida que anda sozinho. Os amantes de Star Wars devem estar tremendo. Será que ele chega no Brasil? CELULAR BRASILEIRO A Quantum, uma empresa brasileira de celulares, está desenvolvendo novos aparelhos com os recursos mais pedidos por usuários. O Quantum 5 tem bateria que dura mais que o iPhone 7, 64 GB de armazenamento interno, 4 GB de RAM e um processador potente, por um preço muito menor que os dos celulares das grandes empresas como Apple e Samsung. O celular tem ainda um projetor com laser para melhor definição de imagens. Interessante ver empresas brasileiras se destacando e criando novos produtos. E o mais interessante é que a companhia diz que fez uma pesquisa com algumas pessoas para saber quais são as características mais esperadas para um aparelho. E assim, fizeram um modelo de acordo com o que o brasileiro quer. Bastante espaço para armazenamento, tela de 5,5 polegadas e baterias duradouras. PURIFICADOR DE ÁGUA Foi lançado um sistema modular de purificação de água que promete ajudar pessoas a obter água potável em regiões mais carentes. A instalação utiliza energia solar para produzir eletricidade e também para purificar a água que pode ser imprópria para o consumo. Tudo isso com um custo baixo, além de ter um sistema bem fácil de usar e pode ser também um provedor de internet. Curioso! Vamos ver como isso funciona. Incrível essa ideia! O melhor de tudo é que o custo é baixo. Espero que esse sistema chegue ao Brasil e aos lugares mais pobres do mundo. BIKE CRIATIVA Uma empresa encontrou uma maneira bem criativa de iluminar bicicletas de noite para andar entre carros e pedestres. A companhia desenvolveu luzes de LED que podem ser colocadas nas rodas das bicicletas e compor diversos desenhos coloridos com formas distintas. As luzes têm longa duração e são à prova d'água e de poeira. O projeto já está sendo comercializado. Isso é muito legal também para evitar acidentes de ciclista. Ter uma bike iluminada certamente vai ser fundamental para ser visto e manter-se em segurança. O mais incrível será quando os bikers organizarem um encontro similar aos existentes já atualmente e todos com essas rodas de luzes e formas. Será um show. A ideia está lançada. Quando acontecer, quero ser o primeiro a noticiar aqui. VIDRO TECNOLÓGICO Uma empresa britânica desenvolveu um vidro que pode ter diversos usos diferentes no dia a dia. Pode ser trocado entre as versões transparentes, translúcido e opaco. Isso é feito graças a uma tecnologia que integra a matéria-prima com uma tela LCD que pode alterar a forma do material, tornando ele mais ou menos transparente. O vidro pode ser usado também como telas para projetores. Isso vai ser muito interessante se for implantado em carros. Com um simples botão, você deixa o seu carro com vidro opaco ou transparente. Muito legal a ideia. No próximo bloco, o destaque é a nossa entrevista com o diretor da Azul Viagens, Marcelo Bento. Vamos também ver uma reportagem bastante especial sobre a gestão de um hotel. É rapidinho, nós voltamos já já, não saia daí. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão Hoje vamos apresentar para você uma reportagem especial dividida em duas partes Vamos falar sobre a gestão de um hotel Você já parou para imaginar tudo o que envolve a operacionalização de um empreendimento como esse? São diversas áreas e vou aqui rapidamente listar só algumas Como manutenção, segurança, governança, alimentos e bebidas, reservas, recepção, recreação Isso sem falar em administração, finanças, marketing, recursos humanos, publicidade, relações públicas, vendas e por aí vai Entendeu agora por que não tinha como fazer uma única reportagem? O universo de um hotel é imenso Acompanhe agora a primeira parte dessa nossa reportagem Passos apressados pelo corredor e foco para deixar tudo perfeito para os hóspedes e visitantes Essa é uma cena comum no dia a dia de milhares de hotéis espalhados pelo mundo Só no Brasil, são mais de 31 mil estabelecimentos de hospedagem Desse número, mais de 40% são hotéis O porte, os serviços e o design desses empreendimentos podem até variar Mas a atenção com o cliente é algo bastante comum Se oferecer um serviço de qualidade já era um diferencial Com a chegada de concorrentes como o Airbnb Trazer opções personalizadas e toques exclusivos Virou regra para destacar-se no mercado Acompanhando esse movimento As redes passaram a investir cada vez mais Na contratação de funcionários E no treinamento constante de seus times Nós temos uma universidade corporativa Então existe uma grade curricular Como se fosse uma instituição de ensino mesmo O colaborador ele entra, ele recebe uma grade Com todos os treinamentos adequados para a sua função E ele tem um período de um mês para estar fazendo, realizando esses treinamentos É importante que sempre as chefias acompanhem esses treinamentos É importante com que depois que ele conclua essa grade Ele faça de outros departamentos também Para entender o todo Hoje você está investindo ali uma hora daquele tempo da pessoa Para depois lá na frente ela entregar um resultado Entregar um trabalho de qualidade Você garantir que ela está fazendo aquilo De acordo com a necessidade do empreendimento, do hotel Gerir um hotel desse porte é um desafio diário São cerca de 200 colaboradores envolvidos nas operações 65 deles diretos e 120 indiretos Todos sempre prontos para ajudar e atender aos desejos dos hóspedes Para oferecer a melhor experiência Tudo precisa funcionar como uma verdadeira engrenagem Onde cada peça é essencial Como em uma grande corporação Todos os departamentos têm que funcionar em conjunto E bastante alinhados E o elo entre as áreas está nas mãos do gerente geral É realmente a questão de estar todo mundo com o mesmo foco Todo mundo falar a mesma língua E a gente ter essa integração entre os departamentos E principalmente entre departamentos que acabam sendo empresas terceirizadas A gente tem aqui a parte de restaurante A parte de estacionamento Que são as principais terceirizadas Que precisam estar muito alinhadas com a gente Porque é uma coisa só Para o hóspede não pode ter essa diferença Então é a comunicação A comunicação diária E o relacionamento mesmo Para que eles entendam Que no dia a dia nós somos uma empresa só O gerente é responsável por acompanhar a relação com os hóspedes O desempenho dos colaboradores E ainda responde pela entrega de resultados aos investidores Para dar conta de tantos detalhes Cabe a ele desenvolver estratégias E estar sempre atento a tudo o que acontece A gente tem várias ferramentas de gestão Que a gente utiliza A gente tem gestão de mídias sociais Por exemplo Que nos atualizam diariamente Em tempo real De tudo o que acontece Que aparece o nosso nome Nas mídias E isso é algo que a gente tem que dar muita atenção Não posso deixar para amanhã Por exemplo Um retorno de um hóspede Que tenha postado Ou feito algum comentário Sobre o serviço Ou sobre a hospedagem dele A gente tem as ferramentas e sistemas Que nos auxiliam Nas questões departamentais Então cada departamento possui as suas As suas ferramentas De vendas, de RH De manutenção, de governança Tudo varia muito E a gente tem a questão com o investidor Que a gente mantém contato Muitos investidores fazem contato ao longo do mês E outros não Outros acabam aguardando fechamento de mês E tudo mais Mas a gente tem que fazer esse equilíbrio mesmo Funcionando 24 horas por dia E 7 dias por semana O trabalho pode até parecer repetitivo Mas se há algo que não existe na hotelaria É a rotina Com hóspedes novos a cada dia E com uma equipe formada por profissionais De diversos segmentos Há sempre uma nova cultura a conhecer Ou uma nova experiência a compartilhar Hoje o nosso convidado aqui no estúdio Vai falar sobre turismo no primeiro trimestre de 2017 A Azul Viagens cresceu 24% em receita Nos primeiros meses do ano Foram mais de 90 mil emissões de diversos produtos Oferecidos pela marca A companhia investiu na expansão da rede de lojas E atualmente tem 34 pontos físicos pelo Brasil Hoje aqui no Foque Gestão Vamos receber o diretor da Azul Viagens Marcelo Bento Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite E participar do Foque Gestão Obrigado, Silvio É um prazer estar aqui com você Marcelo, a Azul Viagens Ela cresceu 24% no primeiro trimestre deste ano Em comparação ao ano passado O que atribui esse crescimento Sobretudo em um momento de crise como este? A Azul Viagens faz parte do grupo Azul E está ligada a companhia aérea Azul Então, obviamente, quando o Azul expande as suas atividades A Azul Viagens também A Azul Viagens tem oportunidades de se expandir Nós já temos mais de 5 anos de vida E vimos todos os anos investindo Em melhoria dos serviços Em contratação de mais hotéis Em revisão do nosso site Então, isso tudo é um trabalho É um resultado de um trabalho Que vem se acumulando já ao longo dos anos E, especialmente, toda a crise Traz oportunidades também Com a crise Alguns dos nossos concorrentes Também tiveram dificuldades E isso foi uma oportunidade para a gente investir mais E identificar oportunidades de crescimento Que nós aproveitamos Se você pudesse destacar um desses itens Que mais contribuiu para esse crescimento Qual você diria? Eu diria que, de verdade, a consolidação da Azul Linhas Aéreas E o crescimento dela Nos trouxe oportunidades inegáveis Tanto no mercado doméstico De turismo doméstico dentro do Brasil Como internacional Como é sabido, a Azul já voa para os Estados Unidos E para a Europa regularmente Há mais de dois anos E isso abriu novas fronteiras para nós Como operadora de turismo do grupo Marcelo, a gente sabe que muita gente sonha em viajar para fora do país Leva-se isso em consideração? O que você acredita que a pessoa deve observar Na hora de fechar um pacote de viagem? Primeiro, pesquisar bastante Porque tanto a escolha do destino Do número de dias que ela quer ficar São questões muito pessoais de cada um Então é importante a pessoa se informar Procurar as agências de viagem A Azul Viagens opera com mais de 3 mil agências de viagem no Brasil Para que elas possam orientar Quanto a custo aproximado Melhor época do ano Clima Cada um tem necessidades muito específicas Então tudo começa na questão da informação E procurar um profissional qualificado Faz toda a diferença As viagens dentro do Brasil Elas representaram cerca de 80% Do volume total de vendas da Azul Viagens no ano passado Você atribui esse resultado também à crise? Em parte sim Porque evidentemente com a escalada do dólar Ou mesmo a incerteza com relação à cotação do dólar Muitas pessoas preferiram viajar mais pelo Brasil Em vez de ir ao exterior Sem dúvida Mas também assim O turismo brasileiro vem se sofisticando Vem aumentando o número de produtos A gama de produtos diferentes Então isso também traz o desejo De algumas pessoas Que mesmo que já tenham conhecido algum destino De conhecer novos equipamentos turísticos Novos resorts, etc Dentro do Brasil A Azul tem algum dado Sobre o local mais visitado pelos brasileiros? É inegavelmente Incontestavelmente Na nossa estrutura Porto Seguro Porto Seguro Eu diria que para a maioria das empresas operadoras de turismo Porto Seguro é sem dúvida o destino número um no país Com um distante segundo lugar Normalmente Como é que vocês definem novas rotas de pacotes? Claro que eu acredito que o destino já deve fazer parte da Azul Mas como é que vocês chegam à conclusão de definir um novo pacote? Em primeiro lugar a demanda O consumidor na verdade é que nos dirige Então tem que haver uma demanda específica Mas também a oferta de novos produtos No Brasil todo dia surgem novas coisas Novos destinos Novos hotéis Novos passeios E mesmo novas tendências Tem hoje uma tendência muito comum Das pessoas tentarem usufruir um pouco mais da vida da cidade E não só fazer aquele famoso city tour Mas tentar fazer passeios a pé Que não necessariamente são com guia Fazer algumas atividades culturais Que são próprias de quem até já vive De quem vive na cidade Então isso é uma tendência também Também nós pesquisamos bastante E tentamos montar alguns roteiros que sejam novidade Hoje no Brasil se explora muito pouco a questão de roteiros integrados Muito comum a pessoa vai para uma cidade Fica uma semana, fica alguns dias Mas não conhece muito a região no entorno Então a gente tem tentado investir em alguns produtos novos nesse sentido O que seriam roteiros integrados, Marcelo? Explica um pouco para nós São roteiros que te permitem conhecer uma região Ou algumas cidades dentro de uma região Então, por exemplo A gente está pesquisando alguns roteiros na região norte Porque a região norte é longe Então o custo de passagem acaba sendo mais caro O tempo de deslocamento é maior também Então dificilmente alguém vai à região norte Para ficar apenas na cidade de Manaus alguns dias Então, idealmente, é interessante conhecer algumas outras cidades Relativamente próximas Porque as cidades na região norte são longas Como Santarém, no Pará Que tem uma praia de rio lindíssima Que é o Terra do Chão Conhecida mais pelos estrangeiros que pelos brasileiros Conhecer algumas coisas no entorno de Manaus também Que são pouco visitadas E possivelmente estendendo até Belém Que também oferece hoje um turismo gastronômico De primeiríssima qualidade E que vem chamando muita atenção Marcelo, que tipo de treinamento são feitos na empresa? Principalmente voltando o pessoal da área de vendas Muito treinamento sobre destino Nós contamos, de fato, com a parceria dos destinos que nós trabalhamos Dos equipamentos hoteleiros E mesmo dos receptivos Para treinar o nosso pessoal de linha de frente Tanto de call center como das nossas lojas Mas também nós utilizamos web trainings Fazemos algumas viagens de familiarização Com os agentes de viagem que vendem a Azul A viagem de familiarização não é uma viagem de lazer Uma viagem técnica Onde os agentes vão conhecer efetivamente os passeios Que o turista faz sim Mas também visitar hotéis Conhecer a oferta turística daquele lugar Vamos continuar a nossa entrevista daqui a pouco Marcelo, vamos fazer um rápido intervalo E já continuamos esse bate-papo E você não saia daí Já já voltamos com o diretor da Azul Viagens Marcelo Bento É rapidinho O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade Experiência personalizada Com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Viva a vida Viva a vida Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão No bloco anterior O nosso convidado de hoje O diretor da Azul Viagens Marcelo Bento Falou sobre o crescimento da empresa E os destinos mais procurados no Brasil Agora Eu quero perguntar Marcelo Como é que vocês atuam para reter talentos na Azul Viagens? Reter talentos é sempre uma questão difícil O nosso crescimento nos ajuda De verdade Quando você tem oportunidade de carreira para as pessoas É mais fácil reter talentos Mas o principal é o investimento em treinamento De fato Então como eu mencionei no bloco anterior Nós sempre promovemos treinamento sobre os nossos produtos Incluindo viagens de familiarização E isso ajuda a reter esses talentos Marcelo Eu imagino que vocês trazem alguma experiência de fora para a Azul Viagens O que você poderia destacar para o nosso telespectador Como o ponto mais relevante que vocês trazem da experiência de fora? Na verdade o Brasil tem um mercado de operação turística muito desenvolvido O que nós trouxemos de fora recentemente foi o nosso sistema principal O sistema para um operador turístico é quase como se fosse o coração e os pulmões dele Então nós adotamos um novo sistema no início desse ano E esse sistema permite que a gente trabalhe muito online Ou seja, as confirmações são imediatas Quando é feita uma compra no nosso site O hotel ou o provedor do serviço fica sabendo quase que imediatamente E as confirmações são todas imediatas e o voucher sai na hora Então assim, ninguém tem que ficar esperando receber um voucher depois Ou receber uma confirmação posterior Salvo pouquíssimas exceções Então acho que isso é o principal que a gente pode dizer Que a gente trouxe de inovação e tecnologia recentemente Vocês trabalham também com política de incentivo aos melhores vendedores? Como é que isso funciona? Nós temos tanto um plano de comissionamento escalonável Dependendo do volume de vendas Como também uma parceria com o programa de milhagem da Azul Linhas Aéreas, que é o Tudo Azul Onde nós damos milhas para os agentes de viagem Que mais vendem a nossa empresa Para o cliente especificamente, o cliente direto Ele também pode acumular milhas no Tudo Azul Quando viaja conosco Quando compra um pacote com a Azul Viagens Marcelo, nós comentamos no bloco anterior que a Azul cresceu 24% este ano Comparado ao ano passado Qual o planejamento da empresa para o próximo verão em termos de investimento? Nós estamos planejando para o próximo verão cerca de 40 voos por semana Exclusivamente dedicados a pacotes turísticos O que é um crescimento significativo em relação à última temporada Esses voos, obviamente, eles garantem espaço para os nossos pacotes Para os destinos mais demandados pelos nossos clientes Então isso faz com que a gente tanto possa planejar melhor Oferecer melhores condições, melhores preços Como mesmo ter os assentos disponíveis para poder oferecer ao nosso público Também nós fizemos um grande número de bloqueios em voos regulares Para os Estados Unidos e para a Europa Principalmente para os Estados Unidos Onde em janeiro tem uma grande demanda E que agora a gente pode contar com saídas das linhas aéreas de São Paulo De Viracopos, de Recife, de Belém e de Belo Horizonte Então tem muita variedade de voos para quem mora fora de São Paulo Inclusive voos diretos para Orlando ou para Fort Lauderdé Marcelo, a economia começou uma leve recuperação este ano Após três anos de recessão O que vocês esperam na área de vocês para 2018? A nossa área, o turismo é extremamente sensível às flutuações da economia Evidentemente que viagens é uma das primeiras coisas que as pessoas cortam Quando se vêem apertadas no orçamento Então qualquer folga na economia, qualquer recuperação tem um grande impacto para nós Então 2018 pode ser um ano extremamente positivo para nós Tanto por essa retomada econômica como mesmo pela possibilidade das pessoas fazerem as viagens Que elas deixaram de fazer nos últimos dois, três anos De atender uma demanda de certa forma reprimida Marcelo, a gente sabe que o brasileiro é reconhecido como um povo muito hospitaleiro O país tem praias, paisagens deslumbrantes Enquanto o Brasil recebeu no ano passado 6,6 milhões de turistas O que foi um recorde A França que lidera o ranking recebe cerca de 84 milhões de pessoas Por qual razão você acha que o Brasil não está entre os 25 países que recebem maior número de turistas no mundo? Tem uma série de razões para isso A primeira é que de verdade nós somos longe dos principais centros emissores do mundo A Europa tem à sua disposição praias do mundo inteiro em voos de 8 horas de distância E o Brasil é mais uma delas E os Estados Unidos contam com o Caribe e com o Havaí que estão mais próximos do que nós Mas isso não é desculpa de verdade A questão é que o Brasil historicamente investe pouquíssimo no turismo Tanto na estruturação de produtos como mesmo nas nossas cidades Porque o turista ele usufrui da estrutura das cidades Se as cidades não tem estrutura turística Ou tem uma estrutura turística deficiente Acaba que isso não atrai a quantidade de gente que poderia e deveria E por último a promoção A promoção turística brasileira é altamente incipiente Nós não gastamos nada, nada mesmo com marketing turístico Para atrair essas pessoas que podem vir dos principais centros emissores do mundo O que você observa que hoje o turista mais procura na hora de fazer uma viagem? O turista brasileiro tem uma característica que é Quando ele busca, o turismo interno principalmente, ele busca a praia Mas em grande parte também porque os outros destinos Que podem oferecer grandes atrativos e que não estão localizados no litoral Têm deficiências estruturais e precisam ser melhor desenvolvidos Nós temos casos aqui no Brasil como Gramado, como Bonito Mesmo como Camboriú em Santa Catarina Que está além de praias, mas tem outros atrativos Como parques temáticos, etc Que conseguiram quebrar essa barreira de viagem exclusivamente para ir à praia Então é muito uma questão de investimento em equipamentos Em promoção, em estruturação O Brasil tem parques nacionais lindíssimos que não são explorados Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, os parques nacionais são grandes destinos turísticos E aqui praticamente nenhum, além de Iguaçu, Fernando de Noronha E da Floresta Tijuca, no Rio de Janeiro Tem grandes quantidades de visitantes Além disso, no exterior, o brasileiro busca, vamos dizer, muitos destinos tradicionais Conhecer mesmo os grandes destinos da Europa A Flórida, sempre A Flórida é um destino de recorrência Ou seja, as pessoas vão mais de uma vez, cada vez mais E o brasileiro tem buscado muito cruzeiros também Os cruzeiros têm se sofisticado Têm oferecido produtos tanto para casais como para famílias E é uma opção muito apreciada porque o preço é fechado desde o início Então você sabe quanto você vai gastar Incluindo alimentação, entretenimento, tudo Então é uma viagem muito previsível nesse sentido econômico E muito prazerosa Quem já fez um grande cruzeiro pode atestar que é realmente uma coisa inesquecível Marcelo, muito obrigado pela entrevista e por aceitar o nosso convite em participar do Foca e Gestão Eu que agradeço a oportunidade E agora vamos para mais uma parte do nosso quadro Giro no Mundo Carrinho inteligente Carrinho inteligente E segue o movimento do condutor O modelo é integrado com um aplicativo Que pode ajudar a programar o produto da melhor maneira para o usuário Podendo seguir até pais que estão correndo Essa tecnologia é bem interessante Mas será que alguma mãe vai arriscar e deixar o carrinho sair andando sozinho? Eu acho que não Será que vai dar certo? Caneta livre Uma caneta tecnológica está sendo desenvolvida para quem quer se livrar do papel O modelo permite que você desenhe direto em qualquer superfície E o que foi escrito é registrado em um smartphone ou um tablet Com o aparelho é possível transformar a escrita em texto de celular E até usar superfícies irregulares e não polidas A conexão da caneta com esses aparelhos é feita por Bluetooth E o mais incrível é que você não precisa estar com o seu celular aberto para usar o dispositivo Você pode usá-lo em reuniões anotando até mesmo na mesa Que o material já estará direto no seu celular Despertador com café Um novo despertador foi criado para quem quer ser acordado de uma maneira muito especial Uma cafeteira acoplada com um despertador prepara café enquanto a pessoa dorme E no horário programado o usuário é acordado e já pode tomar logo o seu copo de café pela manhã Sem precisar levantar para preparar a xícara Para os amantes de café nem vai ser tão difícil levantar se for para ser acordado desse jeito Já imaginou despertar já com aquele cheirinho de café que acabou de sair? É bastante convidativo e certamente um excelente despertador Que o network é importante para todos? Nós já sabemos Já falamos isso aqui no Foco em Gestão E mostramos até conteúdos aqui no programa sobre o assunto Mas muitos profissionais acabam apostando nesse contato externo E esquecem de fazer esse contato no próprio local de trabalho Segundo um estudo recente feito pela Microsoft 46% das pessoas entrevistadas afirmaram que a produtividade aumentou Graças ao relacionamento interno Atualmente é comum as empresas investirem em espaços de café, jogos ou até mesmo em salas de descansos O objetivo é que esses locais sirvam para estimular a convivência dos funcionários Ou seja, o network entre eles Nós fomos a uma dessas empresas que possuem um espaço de socialização Para entender um pouco mais Confira comigo agora na nossa reportagem Encontrar Conhecer Compartilhar A palavra networking pode remeter em um primeiro momento A rede de relacionamentos que profissionais mantém fora da empresa Mas também pode acontecer dentro da organização e ser ainda mais importante do que fora dela Com a instabilidade econômica, o aumento no número de fusões e aquisições e reestruturações das companhias Como mostram pesquisas recentes, só faz crescer a importância do networking interno O networking interno não é tão diferente quanto o externo, mas ele está restrito ao ambiente do trabalho onde essas pessoas convivem Ou seja, é um ambiente que ele tem uma conectividade das pessoas por um mesmo propósito Por uma mesma razão, por um mesmo trabalho Cada vez mais, se a empresa proporciona isso, eu vou possibilitar que as pessoas internamente na organização Conheçam um pouco mais o que essa pessoa tem, o que ela faz, o que ela pode oferecer E isso muitas vezes pode vir ao encontro de uma necessidade que eu como pessoa tenha ou até a própria empresa Em busca de novos negócios ou de um novo passo na carreira Essa prática exige ocasião e desenvoltura Mas permite ganhar visibilidade e respeito As confraternizações e happy hours podem criar boas oportunidades de aproximação entre colaboradores Esses encontros têm grande potencial para a resolução de problemas E auxiliam no recrutamento e no aumento da produtividade 30% das pessoas que nós contratamos são indicações de funcionários Ou seja, esse processo de comunicação interna e de relacionamento interno Possibilita divulgar essa vaga para essas pessoas E também saber quem são pessoas que podem nos indicar esses candidatos, por exemplo A própria rede social onde a gente busca esses candidatos Eu consigo identificar conexões desse candidato, desse possível candidato Com pessoas que trabalham aqui comigo E eu vou nessa pessoa aqui dentro e pergunto Poxa, você conhece fulano que está nessa rede social e que tem esta posição Nós temos uma oportunidade Como é que é trabalhar com esse cara? As pessoas que estão fazendo uma network interna dentro da organização Eles têm ramificações de network externas E que acabam alimentando e trazendo questões ou oportunidades Ou soluções para dentro da empresa através dessas conexões Criar e manter uma rede de contatos é fundamental em qualquer área ou segmento Especialmente começando pelos relacionamentos possíveis dentro da sua empresa Diante de novos obstáculos e desafios no dia a dia O networking interno muitas vezes é a chave para abrir novas portas E descobrir outros caminhos para superar expectativas e alcançar seus objetivos Acredito que o networking interno é importante para que a gente possa ter um bom relacionamento com outras áreas E que a gente também possa ter oportunidades futuras com essas pessoas E com todo esse ambiente Eu acredito que cria sinergia entre pessoas de áreas diferentes Que normalmente não interagem no dia a dia Os benefícios proporcionados pela rede de relacionamentos dentro da empresa São inúmeros E existem algumas dicas na hora de acelerar o networking interno A primeira é não seja interesseiro Não deixe transparecer que você simplesmente está fazendo aquele contato Porque você tem alguma necessidade Isso é péssimo Segundo, não faça networking somente quando você estiver precisando Ou seja, quando você quiser, porventura, trocar de emprego É necessário praticar o networking sempre Assim como a gente tem que praticar outras coisas no nosso dia a dia Como uma alimentação saudável A gente também tem que pôr o networking na nossa agenda E terceiro, antes de pedir qualquer coisa Seja mais solícito, ofereça ajuda, dê apoio Pode ser um apoio através de conteúdo ou do seu conhecimento Porque é muito chato aquela coisa de a pessoa nem lembra de você no dia a dia E de repente, quando ela precisa de alguma coisa Ela já vem logo pedindo algo Conhecer mais de perto colegas e lideranças presentes na organização É primordial para construir uma rede de contatos efetiva Embora o networking interno seja esquecido por alguns executivos Especialistas concordam que ele pode ser uma tática e tanto em negociações corporativas E nas decisões estratégicas de gestão Realmente o network é muito importante para o mundo dos negócios É comum que os executivos, de uma forma geral, se relacionem mais com o mundo externo Do que com um olhar atento para dentro da companhia Quando o assunto é network Muitos pensam que por atuar já naquele espaço e conviver diariamente com aqueles profissionais Não é necessário uma troca mais profunda como poderia se dar em um ambiente externo Aí é que está um grande erro Pois muitas vezes, aquele colega, chefe, subordinado que você pouco deu importância Poderá ser um grande parceiro em uma situação futura E no próximo bloco, vamos continuar a falar sobre a gestão de um hotel Não saia daí, nós voltamos em instantes O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada Com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão No segundo bloco do nosso programa Mostramos uma parte de uma reportagem especial sobre a gestão de um hotel Uma administração eficiente é imprescindível para o sucesso de um estabelecimento A gestão de um hotel trata do planejamento de ações, da organização de processos e do controle de diversas áreas Tudo com o objetivo de conquistar os hóspedes e, claro, ser rentável Vamos ver agora a segunda parte desta reportagem Receber um hóspede requer uma boa dose de simpatia e muito jogo de cintura Com pessoas de todos os tipos e vindas dos mais diversos estados e países É preciso estar preparado para não cometer nenhuma gafe Para evitar qualquer tipo de problema com os visitantes Muitos hotéis optam não só pelo treinamento constante das equipes Mas também por um extenso planejamento O seja bem-vindo na recepção pode, em muitos casos, ser o primeiro contato do hóspede com o hotel Mas, muito antes dele chegar aqui, já existe uma equipe pensando em todos os detalhes Para garantir que a experiência dele seja personalizada, única e memorável Desde a área de vendas e eventos até o departamento de serviços Todos os gestores e funcionários trabalham integrados Para garantir que tudo saia o mais perfeito possível O processo começa ainda no setor de vendas Ao fechar uma reserva, seja para hóspedes corporativos ou mesmo para visitantes a lazer Há uma preocupação em entender sua cultura, seus hábitos e preferências A gente gosta de levantar todo o background dessa pessoa que vai ficar hospedada aqui Então, todo esse perfil que ela tem, nós vamos perguntar para a pessoa responsável pela hospedagem Porque quando a pessoa chega, a gente já tem todas as informações em relação a ela Então, o primeiro contato é com a minha equipe, a equipe de reservas Que fala com esse responsável por fazer a parte de reserva de acomodação desse hóspede Em seguida, a gente tem essa atuação próxima com o departamento de recepção E junto a ele tem um departamento de qualidade Que é justamente para promover essa experiência personalizada Então, quando a gente recebe um nome ou um novo hóspede A gente já levanta todas as informações nas redes sociais sobre ele Então, quando ele chega, a gente já sabe de algumas preferências e consegue personalizar a hospedagem Então, sabendo que ele gosta de vinhos, queijos, cajus A gente sempre coloca e disponibiliza no quarto E quando ele chega, ele já tem um impacto positivo em relação à hospedagem Esse cuidado é um grande diferencial que passa de setor em setor A atitude simples se torna uma vitrine positiva para o hotel Que consegue conquistar até os hóspedes mais tradicionais Nas Olimpíadas, a gente recebeu toda a equipe, todo o comitê chinês Que eles fizeram uma aclimatação antes de irem às Olimpíadas Então, eles treinavam no local próximo e ficavam hospedados aqui Então, foram 40 dias, diferentes modalidades E foi muito legal essa experiência Foi uma troca, uma sinergia muito positiva mesmo Eles nos acrescentaram na parte de cultura, na parte de cordialidade Na parte de alimentos e bebidas, por ser totalmente diferente do que nós temos Então, nós aprendemos e deixamos um pouquinho também do que nós temos Para que eles levassem também para a China no retorno Nós nos preparamos porque tínhamos uma necessidade de entender sobre terrorismo Sobre a parte de atuar junto aos fãs, aos jornalistas Então, a equipe toda estava muito engajada em receber da melhor forma Mas também capacitada para oferecer o melhor Mas a minha parte começou e aí, durante todo esse período de dois anos Fomos alinhando os detalhes, a parte de culinária, a parte dos quartos, de serviços, de massagem, uniformes, tudo isso Depois de entender o perfil do hóspede e deixar tudo preparado para recebê-lo Entra em ação a área de recepção e serviços São os profissionais desse setor que terão um contato mais direto e diário com os visitantes No total, são 17 pessoas trabalhando para garantir que o hóspede receba toda a atenção e atendimento necessários O setor funciona com três turnos e é o único do hotel a atuar 24 horas por dia Sendo o principal contato do público com o empreendimento Esses profissionais precisam desenvolver algumas habilidades básicas Eu acho que o principal é o saber ouvir, entender a necessidade, o que o hóspede precisa no momento Então, a nossa principal habilidade é o relacionamento entre as pessoas É a paciência, o cuidado, a atenção Então, tendo isso, a gente consegue levar o nosso dia a dia muito bem E a gente acaba atendendo as expectativas dos hóspedes Pela função estratégica, estar à frente desse time traz uma série de desafios O principal deles é manter a unidade de atendimento Para isso, são realizadas reuniões pontuais entre os turnos Além de utilizadas algumas ferramentas específicas Para que todos estejam munidos das mesmas informações E aptos a solucionar qualquer questão Lado a lado com a equipe de serviços está o restaurante do hotel Hoje, de uma marca terceirizada O espaço é responsável por cuidar de todas as refeições dos hóspedes E também pelos cardápios de eventos No setor, a regra é a criatividade para, todos os dias Encontrar novas maneiras de atender e surpreender os visitantes Acompanhando a política do hotel e oferecendo uma experiência inesquecível Apesar de aparentar ser uma coisa fácil Você, todo dia, todo tempo, tem que estar se inovando A gente vendemos um produto Mas, para isso chegar até o cliente, passa por diferentes áreas E a gente tenta, todo tempo, constantemente, melhorar Tentar que seja uma coisa diferente As empresas aqui vêm sempre, têm os mesmos clientes E a gente tenta inovar cada vez com coisas diferentes Para poder atender a demanda e deixar satisfeito o cliente Apaixonados pelo que fazem Esses profissionais, mesmo com uma rotina bastante puxada Enxergam uma série de benefícios no contato diário com os hóspedes A hotelaria é um ramo muito apaixonante pela dinâmica Pelo tratamento com pessoas, o conhecer pessoas, o descobrir pessoas É bem bacana esse relacionamento O gerir não é fácil, mas você acaba aprendendo no dia a dia Cada dia é um novo dia, cada experiência é uma nova experiência Pois é, enquanto você descansa entre uma reunião e outra Ou durante a viagem de lazer com a família Tem muita gente trabalhando pesado para garantir o seu bem-estar Preste atenção nos sorrisos, nos mimos e nos pequenos detalhes Afinal, tudo é feito sempre para satisfazer você É realmente um trabalho fascinante Algumas pessoas do setor afirmam que a mão de obra É o maior desafio para o mercado hoteleiro Deve ser sempre considerado investimento no desenvolvimento de profissionais deste segmento É preciso formar cada vez mais profissionais preparados Para elevar de maneira contínua o padrão da indústria E se destacar no competitivo mercado internacional de turismo A hotelaria é um investimento alto e que exige um bom retorno E, para tanto, é imprescindível que tenham pessoas preparadas Capacitadas, com boa experiência E que possam valorizar o setor durante o exercício da profissão Nesse aspecto, as escolas de cursos de capacitação São corresponsáveis pela formação de excelentes profissionais O que possibilita que a hotelaria no nosso país Seja considerada cada vez mais importante Com grande reconhecimento mundial O Brasil vem se tornando bastante competitivo E precisa dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo Com boa visão de negócios O fato é que o hotel é uma empresa de prestação de serviço E se diferencia completamente das empresas dos ramos Industrial e comercial O produto gerado pelo hotel é estático Ou seja, o consumidor é quem deve ir até ele Para dar início ao processo de aquisição e consumo Vamos agora ao nosso quadro O que, quando e como? Hoje o nosso quadro O que, quando e como? É sobre pontualidade Como o próprio nome já diz Pontualidade é o ato de ser pontual Garantir que as coisas serão feitas no horário combinado É ao mesmo tempo Ter responsabilidade e organização Para administrar o seu tempo Para que cumpra datas e horários marcados Seja com o cliente Ou até mesmo com alguém da sua equipe No mercado corporativo Essa característica é muito importante E sem dúvida Uma das qualidades mais admiradas Na atualidade por qualquer gestor Na verdade Pontualidade diz muito do profissional que você é É uma maneira de demonstrar respeito E que você pode assumir um compromisso Sem falhar Quando você prova para um gestor Que você é responsável E comprometido com o horário imposto Você vai se destacando dos demais Hoje em dia Com o mundo de tecnologias à nossa volta Não é tão difícil ser pontual Anote no celular No e-mail Ou até mesmo na agenda Que você não abre mão Se organize para que no dia daquela reunião Você esteja adiantado Para não perder o horário Chegar cedo Nunca é problema Se atrasar Sim Mas como fazer Para que a pontualidade Faça parte do seu dia a dia Primeiro Analise suas tarefas diárias É muito importante Você se organizar Acima de tudo Quanto tempo você demora Para se levantar da cama E para tomar banho Tomar café Tudo isso precisa somar Ao tempo total Se o seu horário no trabalho É nove horas Faça conta de quanto tempo demora Em fazer cada uma das tarefas Antes de sair de casa E quanto tempo você fica parado no trânsito Para chegar ao escritório Hoje em dia Existem inclusive alguns aplicativos Que emitem alertas Sobre o horário em que você deve sair de casa Para o trabalho Ou do escritório Para uma reunião externa Já considerando o tempo Que você vai levar no trânsito Naquele exato momento Por precaução Coloque mais uns 15 ou 20 minutos a mais No caso de algum imprevisto Como eu disse antes Melhor chegar mais cedo Do que atrasado Não ser pontual Pode ser confundido facilmente Com desorganização E com isso A credibilidade do seu trabalho Pode ficar muito comprometida Por isso É muito importante um planejamento Para otimizar o tempo do seu dia E lembre-se Pontualidade é compromisso E respeito com a empresa Que trabalha E com os clientes Que você atende Ser pontual Depende exclusivamente De você E agora aqui no Foco em Gestão Você confere as principais novidades Em cursos de coaching pelo Brasil O Professional Coach Certification Da Sociedade Latino-Americana de Coaching Vai acontecer entre os dias 16 e 19 de novembro Nas cidades de Campinas e Florianópolis Não perca O Foco em Gestão está terminando Muito obrigado por acompanhar o programa Escreva para nós Mande um WhatsApp com a sua sugestão Deixe o seu like nas nossas redes sociais Que estão aqui na sua tela Uma ótima semana a todos E até o próximo fim de semana E até o próximo fim de semana E até o próximo fim de semana E até o próximo fim de semana